Missão Planeta Desconhecido! Aí vou eu! Aqui na estação tem de tudo! Cápsulas, veículos e espaçonaves! Eu posso desgravar o universo! Desligar gravidade! Uou! Gravidade zero é demais! Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Decolar! Hummm! O solo desse planeta é interessante! Que tipo de areia é essa? COVER 2! Coletar areia! Para já! Ótimo! Agora eu tenho material para estudar na Terra! Hora de voltar! Vou colocar um pouco de água para testar! Impressionante! Eu nunca vi algo assim antes! Mas essa areia não molha! Que excelente descoberta! Nossa! Ela continua seca! Que irado! Gostou dessa descoberta? Então deixa o like e se inscreva no canal para outras aventuras! Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí